Olha, começa esse vídeo muito chateado Porque aquele cachorro ali Entrou na piscina sem eu falar nada hoje Eu não deixei ele entrar Quando eu olhei, ele já tava lá dentro Por que você tá aí dentro? E a outra tá lá junto É igual o irmão mais novo Que vê o irmão mais velho Aprontando e quer aprontar também Eu tô chateadíssimo O Zinc nunca entra na piscina sem eu deixar Tá virando filho rebelde Papai, a culpada é a Kiara Ela que teve a ideia Agora nem adianta eu tentar tirar ele dali Senão ele vai rosnar Se eu botar a mão nele, ele arranca o meu braço Então é melhor ficar quieto É verdade Oi, pra você que não me conhece Meu nome é Lucas Lira E sejam bem-vindos a mais um BIM Já chega no likezão, monstro E se inscrevendo no canal Se você ainda não é inscrito Por dois motivos É de graça e eu sou bonito Mentira, você se inscreve aí Pra receber os próximos vídeos Pra não perder Que a gente posta vídeo aqui todo dia Ou quase Ainda fica se amostrando ainda pro leão Eu tô muito chateado com você, viu? E você, Kiara? Por que você pulou também? Hã? Responda? Eu não fiz nada, não E galera, eu vou começar o vídeo de hoje Fazendo uma coisa Que vai lembrar muito a minha infância Eu vou fazer uma coisa Que eu fazia demais E tem a ver com aquela árvore bem ali, ó Aquela Que árvore é aquela? Em pé de Romã Pra quem não conhece o Romã Não sabe nem o que é isso Vai conhecer hoje É uma fruta muito gostosa E eu na minha infância Ficava pulando muro das casas Com meus amigos pra pegar Romã A gente já levou muita pedrada Por causa disso Porque o dono da casa chegava no supermercado E tava lá Eu e o meu amigo em cima da árvore Roubando os Romãs Só pedrado Vai embora, safado Morreu Então eu vou aproveitar Que tem Romã maduro ali E vou pegar Até pra eu lembrar Como é que é o gosto de Romã Porque faz muito tempo que eu não como E fora o pé de Romã Aqui nessa casa tem um monte de Fã Não falei errado E essa casa aqui Ela é cheia de árvore frutífera Além do Romã ali Tem pé de limão aqui, ó Que tá lotado Olha o tanto de limão Uau Olha aqui É limão demais, velho A poxa Se puxar um galho desse aqui, ó Nem dá pra contar O tanto de limão que tem Só que tem três Aí você vai entrando aqui, ó Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez, trinta, quarenta, cinquenta Cem, duzentos, trezentos Mil Tudo isso Eu acho que eu vou dar uma pausa No YouTube pra vender limão na feira Porque eu vou ficar milionário Olha o quanto de limão que tem aqui Aí além do pé de limão Tem o pé de Romã Que inclusive tem um Romã Grandão ali em cima Que tá maduro Não sei se dá pra ver Olha lá Eu vou pegar a peneira aqui, ó Da piscina Peneira Nem sei se o nome é esse O nome disso aqui é peneira Acertou! Vamos ver se eu consigo pegar com isso aqui Olha lá, ó Vai cocô pra cobrança Ele e Tafarel Vai partir cocô Na perna esquerda Oh merda Pera aí Vou ter que usar os dois braços Eu aprendi como é que descasca Romã Vendo um vídeo na internet Porque quando eu era moleque Eu pegava o Romã Abria assim, ó E... Ai mosquito Mas não é assim que come Romã não Tem um jeito certinho de descascar ele Pra ele sair inteirão Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu só pegar um aqui Cara, eu não consigo baixar esse galho aqui Não vai dar não Quase Tá difícil Peguei Cara, isso aqui é minha infância todinha, velho Ai mosquito Vou te matar, hein Tá aqui Bonitão Tá bem maduro isso aqui Agora eu vou cortar ele do jeito certo Pra vocês verem Vamos lá, qual que é o esquema Você pega uma faca Aí você enfia no olho Mentira Não faça isso A gente vai primeiro fazer um corte redondo aqui, ó Nesse tampo do Romã Desse jeito aqui, ó Quer ver, ó Eu nunca fiz isso Eu tô fazendo pela primeira vez Pode ser que não dê certo também Pronto Coloca esse tampo aqui, ó Aí você vai ver, ó Que tem uns gomos Que separa o Romã E aí você vai passar a faca aqui, ó De leve Nessa linha dos gomos Pra depois abrir E vocês vão ver o que acontece Aqui é um bom A gente vem Passa aqui Ô, meu Deus Cortei errado Não era aqui, não Pera aí É aqui Passei na linha errada Aqui Aqui Tem alguém ligando Oi Meu bem Hã? Tu vai embora Quer falar alguma coisa? Não Salgado, alguma coisa? Quer? Quero não Certeza? Uhum Então tá Tô indo embora agora Tá Tchau 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 Tá lá na mãe dela Vamos continuar aqui Pronto Olha Que bonito Tem que cortar na linha dos gomos aqui Agora é só abrir Eu acho Olha, não deu muito certo Porque os vídeos que eu vi O Romã saem inteirinho Bonitinho Mas é isso, ó Aí tem que tirar essas pelinhas aqui Pra poder comer Cala a boca Essas pelinhas aqui Sai todinha Tô doido pra comer Tô cheio de fome Quiro Infância Eu comi tanto isso aqui Que eu enjoei Quando eu era criança Era todo dia Eu também pegava muita manga Mas eu gostava mais do Romã Olha o que é alegria aqui, ó Isso aqui é alegria Pega aqui, ó É pra derramar, né? Põe tudo na mão Cara, isso é muito bom Põe tudo na mão Não cabendo mais Dois, treze Que delícia Sério, você que nunca comeu Romã Experimenta Além de ser muito gostoso É boa pra garganta Tá com dor de garganta Come Romã Agora Eu vou tirar o slink da piscina Vou tentar, né? Já chega Ele tá ali há muito tempo já E ele entrou sem eu deixar Então já tá na hora de sair E você Não se deixa influenciar Eu tô muito feliz Pelas más influências Daquele cara ali Bora, chega Você já foi demais Vai, sai Não Não Tô perguntando nele aí, piada Vai, sai Sai, sai Sai, vai Vai Sai Cara, ele não me oferece Sai, sai Vai Sai logo Sai, por favor Cara, eu vou ter que entrar aqui Vai, sai Vem me pegar aqui, papai Você também É Quem mandou tu entrar Só porque ele entrou Porque entrar também Não entra de novo Vem aqui Não Não Acho que vou entrar de novo 3, 2, 1 Vamos nadar, galera Olha isso Ele pulou de novo, cara Ele não tá me respeitando Vou ter que tirar ele de novo Vou tirar ele e vou pôr ele lá na frente da casa Tranquilo Filho meu não me desobedece, não Tô treinando com ele Pra quando eu tiver filho Bora, Slink Sai Sai Não, Slink Sai 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 Quebrei a redinha da mulher Cara, que cachorro Tenimoso, velho Deixa eu curtir a piscina Tá lá, o paradão E eu não vou botar a mão nele Que eu tenho medo E eu quebrei a redinha da mulher Aqui, ó Tava ruim Agora parece que piorou Sai da piscina Sai Sai Tu ficou só olhando, né? Mas é claro Peraí, vou pegar o meu Sai da piscina, Slink Fazer igual os caras que doma tigre No circo É com bambro Vai, Slink Sai Olha só que ar Vou zoar o papai Vai Tá bom Eu vou sair então Sai, Slink Sai Olha só Já tô saindo Sai Vai Peraí que a água tá uma delícia Vai, Slink Sai da piscina Sai Meu Deus do céu Sai, Slink Vai Sai Sai da piscina Caraca, ele não sai, cara Vai Caraca, ele Nossa, velho Tô com muita raiva Olha aqui Como é que tá a situação Ele tá aqui parado, ó Eu tô empurrando o banco aqui, ó Pra ele ir, ó Ele não vai Vai, Slink Safado Sai, Slink Sai da piscina Agora Desisto Galera, agora eu tô indo ali Renovar minha habilitação Que a minha habilitação Ela é vencida Desde 2018 Pois é Desde 2018 Porque eu tô dirigindo Com a habilitação vencida Não façam isso, tá? Isso é errado Olha, mas porque você não renovou antes Porque minha habilitação é daqui de Brasília E lá em São Paulo Eu não consigo renovar A não ser que Eu transfira toda a papelada Daqui pra São Paulo Só que isso é burocrático Demora Então por isso que eu não tinha renovado antes Então tô aproveitando que eu já tô aqui em Brasília E vou renovar Vou passar ali agora Pra fazer uma foto 3x4 Porque a mulher da clínica Diz que tem que tirar a foto 3x4 recente Eu já sei que eu vou ficar feio pra desgraça Que sempre eu fico ridículo A foto 3x4 Eu não sei o que que é isso Mas a 3x4 Eu posso tirar 500 fotos Eu vou achar que eu tô feio nas 500 Alguma mandinga na 3x4 Porque as outras fotos Qualquer uma Tem aquela que você gosta Por exemplo Vou tirar uma foto com o Instagram Eu tiro 50 fotos E eu gosto de uma Agora 3x4 não adianta Vou tirar mil Eu vou achar as mil horríveis Hoje eu vou falar sobre autoestima Então eu tô indo agora tirar essas fotos E depois eu já vou lá pra clínica Porque tem hora marcada lá E eu também nem sei como que faz Pra poder renovar a habilitação O que que vai acontecer lá Vou tentar gravar pra vocês Pra vocês verem Porque aí quem nunca renovou Já sabe o procedimento Mas eu acho que vai ser rápido lá Deve ser só um exame de vista Alguma coisa assim Eu acho que não tem Que fazer nada prático De volante de novo Então bora Vocês estão prontos pra ver a tragédia? Não pode rir, tá? Senão eu fico triste 1, 2, 3 e... Não rir Não rir Não rir Eu sei que... Cara, eu fico muito feio 3 por 4 Eu sei que eu não sou lindo Mas eu não sou isso aqui também Olha aqui no claro Pelo amor de Deus, cara Que tristeza Pronto, já cheguei aqui Onde vamos fazer o exame É no shopping Pátio Brasil Aqui no Brasil Não É Pátio Brasil Londres Vou fazer agora o exame Vou tentar gravar Vamos ver se eu consigo Já temos 3 anos O quê? O quê? Onde você fez? Eu peso 85 Altura? 1,69 20 25 anos Compreção Empresário Você usa óculos? Não Desgraça! As letras O U L Z X N Não, perdão É que esse olho aqui é um pouquinho pior que o outro Eu acho que é um E A, I, N N, N, O A A primeira A primeira é um É um E Esse olho é um pouquinho pior que esse aqui Errei alguma letra? Com o olho direito? Galera, deu certo, mas quase que não dá Eu errei algumas letras no teste de... Como é o nome? Teste oftalmolo... Oftalmolo... Enfim, vocês sabem o que eu tô falando, né? Teste de visão Com o olho esquerdo eu acertei tudo Eram 5 letras, eu acho Com o direito eu não tava vendo nada Eu tô ruim desse olho aqui, bicho Quase que eu não consigo Mas deu certo Agora é só apagar aqui, ó O boleto E esperar a habilitação chegar em casa Parece que vai ter um show de rock Pesado ali, ó No lado de fora do shopping E aí Ah, ah Só um, dois Teste Um, dois Teste Vai ter um Iron Maid E, ah E, não, perdão Eu vi uma mulher pedindo dinheiro ali, ó Na hora que eu passei por aqui Porque eu tava indo pra clínica Vou dar um dinheiro pra ela, tá? Aqui, ó Muito obrigada Ah, Deus abençoe, viu? Também Tadinha Vou rir de dó dela na hora que eu passei a primeira vez Pronto, cheguei em casa Olha lá, cachorrada Uma tá com a galinha na boca E o outro tá cheirando o xixi Que acabou de fazer Deixa eu ver essa galinha Link, senta E dá patinho aqui, papai Isso O pai vai pegar a galinha, tá? Dá uma galinha Galinha maravilhosa Vai, vamos ver quem pega o primeiro Um Dois Três Uhul, olê Nossa, esse olé foi lindo, hein? Estilo Neymar Galera, então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E eu acabei não falando pra vocês o valor, né? Que ficou pra renovar a habilitação Deu 350 reais, mais ou menos Então já saiba aí Você que for renovar a habilitação Você vai ter que desembolsar essa grana Infelizmente Então é isso Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber os próximos vídeos E é nóis Não, Slink, não põe na piscina Fui